Cresça Independente do que aconteça Eu não quero que você esqueça Gosto muito de você Chego Sinto o gosto do teu beijo É muito mais que desejo Não dá vontade de ficar Teu olhar É forte como a água do mar Vem me dar um sentido pra viver Encantar a noite Quero ser feliz também Na verdade Nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores, prontas, paz e libanja Cresça Obrigado.